O que é coaching? Coaching é um processo de começo, meio e fim e que visa o sucesso. O processo de coaching cria um poderosíssimo ajuste de habilidades que nos permite entrar em ação para realizar nossos sonhos. O coaching atuará ao seu lado, mostrando ferramentas e dando orientações para que você seja capaz de enfrentar e superar todos os desafios. Diferenciais do coaching Enfoca na conquista de resultados, sua visão está sempre direcionada ao futuro, não se atém às causas dos problemas, mas em como superá-los. Mede os resultados atingidos de forma concreta e tangível. Propõe uma jornada de aprendizagem e autoconhecimento para atingir seus objetivos. O que é coaching? Coaching é um profissional com base teórica sólida sobre comportamento humano e sabe lidar com todas as formas de construção, de pensamentos e ações de uma pessoa que está em busca de crescimento pessoal e profissional. Áreas de atuação Pessoal, carreira, finanças, saúde, negócios, educação, vestibular, vocacional, esportes e relacionamentos. Benefícios e vantagens Aumente sua performance Sinta-se totalmente realizado, bem-sucedido e equilibrado Ganhe clareza em sua vida Acesse poderosos recursos emocionais Resolva seus problemas e realize seus sonhos Melhore sua capacidade para produzir resultados Desenvolva autoconfiança, autoestima, segurança e motivação Esta introdução foi criada e desenvolvida por Joaquim Joca Coach Você quer mais informações sobre o Coach Verticular? Acesse nossos telefones e o nosso site Até mais!